Estou fechando aquele fim Uou, 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 uou Mas isso é Roda Futural Batalha do Tânio, o que vocês querem ver? Sander! Roda Futural Batalha do Tânio, o que vocês querem ver? Sander! Esse é o Zabadim e é o Lindo Você é feio em estrada do segundo a terceiro lindo Se liga no meu banco, te gasto na negada Ele se viu o tema que chega fazendo barriga Não ele levanta Bagulho é muito longo O ritmo só sensacional Feio pra caralho Com o bigode e o de leite e tal Porra, te gasto no momento E quem tá comigo Que marro no meu do parceiro tem que caer Nada a ver Você é um tédio Meu bigode e o de leite e tal E o seu bigode de burbelo te pede Aê, você quer me gastar Cala o momento errado Te feio se te clamar Fecha a boca É minha vez Pode parar Abriu a boca Não é o que é errado Primeiro Posso juntar Você é ruim E ser didático Quer conta, conta, direita Começou a aula Te mata e mata É cordeiro Te gasto na levada É cordeiro Porque hoje Sua entrada Tá, tá, tá Tu não Te gasto na sessão Eu chego pensando barriga Cantando agora Aqui no meio da economização A diferença é que pra ganhar você tenta No seu pé de eu sou barrado Mas no resto A gente entra Aê, a diferença é que é cutelo Pois hoje ouço conhecido derruba o seu cartelo Já te vi achou que eu sou pistareiro Já te canta saio da frente Se eu for revivero Feio pra caralho E o pitch é fabuloso Você não é do punk Mas é o irmão do dog mais conto Não é o irmão do dog Eu tô levando Escuta esse cara É famosinho e vai entender Atacando Aê, isso seria nativo Pois você é ridículo Não é nada Eu tenho tipo Bagulho é doido Não vou ficar procurando E mesmo que eu não vai fazendo Rap que é insano Aê, eu vou fazendo Na batalha O famosinho é o cazinho Que bom que cheio de suor É muito trabalho Ah, não Você é doente Pois você acha que é aqui Que o suor isso é diferente Aê, hoje você se perdeu Por que você pensa que o seu suor Vale barco que o meu Você falou que no sul é diferente Esse cara é pernitente Bagulho é muito doido Eu mando aqui na vida Você acha que no Rio é diferente Aê, hoje eu tô morrendo de mala perdida Tá bom Mas a diferença é que eu não me disperto Não é isso Pelo menos ele não sabe quanto é o verso A diferença é que isso é essa trama Não adianta ter muito hype Sem talento e muita fama Muito barulho pra batalha Pra decidir primeiro o round Barulho pra Nego Drama Barulho pra Samadim Nego Drama Samadim Pela plateia Samadim Tem jurado os três, dois, um Samadim levou o primeiro Quem terminou começa Gê, 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 gê O que vocês querem dizer? ANTE! A bola passa o MC E ele veio no tanque O que vocês querem dizer? ANTE! Você acha que a prova, né tio? Essa próxima vez vai mandar o MC Vai ser um ministro de antes Ah, que ministro de antes? É o caralho pra dar conta do centro Tudo certo? Ei, tô rodando no Brasil Fazendo o meu trabalho Não tem dúvida Vai que cê ganhou Ha! Quer jogar na cara? Não entendo nada Te amassi na levada MC meu chão aqui É bravo, vai te ensinar no trap Não é levada Não é levada Você não vem levada Só que você já vai virar sem vez Na verdade, você está no rumba da privada Parece até que um botão de polonês Que que é isso? Que que é isso? Você morre em a língua Antes de cifar Cuidado Mas você pode ser que te mata Pronto na língua Eu não pareço que o vovô Fazer minha rima Pode ligar do vovô Você não manda no ERP Eu faço o seu culo 3, 4, 4, 3 Porque eu não vou matar em cima de você Ha! Pera a privada aqui Eu quero ver você É muito fraco Eu não vou desenvolver Qualquer tabacoa Eu queria abusar Pra te amar essa tua LAP Isso tá Isso cara A rimar não salta Ele vai rimar Ele faz assis A decidir Se rima Eu sinto que ela dança Isso vai ficar complicado Não tem uma cultura Até que seguido Você é o meu melhor Até que você não tem Você me causa que ela te causa parceiro Eu vou rimando a bateria de porra Você quer me gastar? Oi, eu me filiado com bastante paz aqui de porra Se eu não sou que eu te abraço, você é capaz Eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto Eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto Eu te pergunto, eu te pergunto Não, 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 não Você errou e vai te tomar Na verdade, eu como sim Minha mãe trabalhou 10 anos pra poder pagar Então, para que dirica você é escroto Mas eu trabalho no discurso dos 14 anos Pra não ouvir merda de rima escroto Não, não, não Você não honra o micro, mole Na verdade, eu notei que é só muito fama e nome Já de você é ruim, não rima bem, é só fama e nome É melhor chamar um MC de qualidade Então pode melhorar o Samuel e o Johnny O Samuel e o Johnny, não, o meu parceiro tá ligado sem caô O Samuel e o Johnny, eu ganhei deles E você, calma, ele batalhou Saiu! Pra decidir o segundo lado de barulho pra Sabadinho Negodrama Sabadinho Negodrama Pela matéria do drama Jornal, 3, 2, 1 Barulho pro terceiro Sabadinho começar E paninha Depaninha Duma função Diga, por favor Vem alto Essa é a barulho Olha o que eu sou só que o que você quer ver Jornal, jornal Olhe o que eu sou só que o que você quer ver Jornal, jornal O mal do MC, repotente e arrogante Não acha que ninguém se arrima e todo mundo é ignorante Sabe porquê? Você é um derbe Você tem o primeiro erro E é o motivo que você pede Fica quieto, você não sabe contar o seu animal Eu acho que você deve ter usado a discutir o portal Só pode, você é burro, é tolo Aprende a contar se eu não vou pensar que é um porco Falou nessa cunhada que eu gosto de ir no show Um, dois, sem rabo faz o pão O vídeo tem que apontar você foi derrubar E você tá muito fraco e na base não vai caixar E eu te gasto pra caralho, sou friscadeiro Eu tô rimando agora com o Everton inteiro Porra, meu parceiro, volta a jogar no Flamengo Se fica no papo do lado, tá chegando fazendo o momento do seu braço Nada a ver, você não é nada bacana E eu tô arrumando o voo e quando dou pra ti Só que tem fama Aê! Oi, namorado, você quer ser famoso Esperava mais, eu rimava Eu não quero ser famoso, me estrago e briga Quero reenocar esse medo e honrar minha família Cadulho é muito doido, fique medo do Morel Já que tem a pau, rapaz Já na minha xia panada do pé Não é pro meu, você perdeu sua linha A honra a Deus da sua família É minha xia que te caminha Aê! Cuide o que você fala Se não você se perca e se enrola na sua palavra Ah, eu vou mandar embora no sapatinho Não critiquei sua família Sua atitude que é ruim Porra, eu te gasto na resposta É desse nego drama na nevada Vai fazendo minha proposta A minha atitude é ruim, olha o escanto A cutica é bonita Que fica a mãe pra ganhar batalha dos outros Aê! Na trama Mas me conta nego drama Como é que você fez sua fama? Aí cascando pra caralho Eu vivo na moral A sua língua atropelou dois cachorros e tropecedor legal Porra E canta seu rimo todo momento Aê! Faixeiro sabe que eu sou mulher de sério Até verdade Ele acertou no debate Eu ando com os cachorros Mas ele que soporta o sinacho Aê! Cê não é tesouro Mas não adianta Só que a rima aí tem muito olho Olha os cachorros Que a rima é segura Vai com todas as festinhas Vai com o arrumo na cadeira Bagulho é muito doido Não consegue ninguém Vai vendo no meu peço O honro tudo embora, né?